O governador vai anunciar hoje se mantém ou suspende a quarentena do estado. São Paulo apresenta mais uma leve queda no número de internados. Professores podem se inscrever a partir de hoje para a vacinação. Imunização contra o coronavírus acontecerá na semana que vem. Olimpíadas de português e de matemática estão com as inscrições abertas. Saiba como ficará o tempo no final de semana em Indaiatuba. Sexta-feira, 9 de abril de 2021, o Jornal da TV Sol começa em 30 segundos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. AOC, sua saúde em primeiro plano. As internações caíram levemente de quarta para quinta e ainda estão no patamar de 88% do Estado. Apesar disso, nas últimas duas semanas, São Paulo teve dois dias com recordes de mortes acima de mil em 24 horas. A Anvisa autorizou os testes de mais uma vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ontem os testes da fase 3 de mais uma vacina contra o coronavírus. O imunizante é desenvolvido por duas farmacêuticas, a canadense Medicago e a britânica GSK. O ensaio clínico está na última fase e envolverá 3.500 voluntários, a partir de 18 anos. Segundo a Anvisa, a potencial vacina usa uma tecnologia de partícula semelhante ao vírus da Covid-19 e é aplicada em duas doses com intervalo de 21 dias entre elas. Um homem matou a mãe em Itu. Um homem é suspeito de matar a mãe e tirar a própria vida. O crime aconteceu ontem no bairro São Judas, em Itu. Segundo a Polícia Militar, tanto o corpo do rapaz quanto o da mãe apresentam ferimentos de faca. As motivações do crime ainda são desconhecidas. Vamos ao giro de notícias da semana. Mais de 2.500 pessoas já assinaram uma petição contra a extensão da Fundação para a Memória em Indaiatuba. O fim da entidade foi aprovado por voto de todos os vereadores há duas semanas. A extensão causou uma comoção. Em um texto publicado nas redes sociais da instituição, membros dizem que estão matando a Fundação e que não podemos deixar que o nosso patrimônio histórico se perca dentro da máquina política. Fundada em 1993, há quase 30 anos, o Pró-Memória é responsável pela memória da cidade. Segundo a Prefeitura, os cargos serão integrados à Secretaria da Cultura, causando o que a Prefeitura disse ser uma economia de R$ 500 mil por ano. O Pró-Memória teve um orçamento previsto para R$ 3 milhões para 2021. No manifesto, o Pró-Memória ainda diz que convoca os indaiatubanos e preservacionistas de todo o Brasil que prezam pela democracia e se reúnam em prol não somente da Fundação, mas da memória, da educação, preservação, cultura e da transparência democrática. O abaixo assinado tem com o objetivo fazer com que a Prefeitura recue e não faça a extinção do Pró-Memória. Desde sexta-feira, o preço do gás de cozinha está 5% mais caro. A Petrobras anunciou o aumento do valor para R$ 3,21 por quilo, o equivalente a cerca de R$ 41,00 pelo botejão de 13 quilos. No mês passado, o governo federal editou um decreto zerando alíquotas para conter o avanço do preço dos combustíveis. As distribuidoras de gás alertam que não estavam conseguindo repassar a isenção. O Hospital Maternidade de Campinas está antecipando a campanha de doação de leite materno para garantir o estoque necessário para o atendimento de 62 leitos de UTI. O estoque atual é de 140 litros e o ideal é manter pelo menos 200 litros disponíveis para o atendimento dos recém-nascidos que requerem cuidados especiais. A preocupação é com a chegada do outono, quando caem os índices de doação. Quem quiser doar, deve ir à maternidade uma única vez para realizar o exame de sorologia. A doação é rápida e é feita às quintas-feiras. O primeiro passo é fazer o agendamento prévio para o cadastramento pelo telefone 3306-6039. O abaixo-assinado divulgado nas redes sociais desde ontem pede para que o prefeito de Indaiatuba libere a estrutura esportiva da cidade para a equipe de natação PCD. A equipe foi extinta, segundo informa o abaixo-assinado, e os atletas ficaram sem lugar para treinar e sem a ajuda de custos, sendo que muitos deles dependem da ajuda. Indaiatuba tinha uma das melhores equipes de natação paralímpica, com os técnicos Maceió e Bruno que foram demitidos após 16 anos representando a cidade e o país em diversas competições. O abaixo-assinado foi organizado por uma comissão de pais. A prefeitura não se manifestou até o momento. No próximo bloco tem as inscrições para os professores serem vacinados em Indaiatuba. Não sai daí, a gente volta já. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Os professores podem se inscrever para a vacinação a partir de hoje. Serão abertas a partir de hoje as inscrições para a vacinação de profissionais da educação em Indaiatuba. Profissionais a partir de 47 anos que já se inscreveram no site do governo do estado, agora devem entrar no site da Prefeitura de Indaiatuba para fazer o cadastro local. A imunização acontecerá na quarta e na quinta-feira no Centro Esportivo do Trabalhador, das nove da manhã às seis da tarde. Os professores serão chamados por e-mail com a data e horário para não haver fila. A vacinação é válida apenas para residentes em Indaiatuba. Professores que dão aula na cidade, mas moram em outras, deverão ser vacinados no município em que residem. O Butantan anunciou a falta de insumos e a paralisação da produção das vacinas. O Instituto Butantan suspendeu o envase de doses da vacina Coronavac após o atraso na chegada de matéria-prima vinda da China. O diretor do Instituto, Dimas Covas, comunicou que o processo de envase foi suspenso há mais de uma semana, porém negou a normalidade no trâmite de entrega da Coronavac e afirmou que houve um atraso no despacho de um lote de insumos da vacina, produzidas da China. Segundo ele, o carregamento deve chegar na próxima semana e que o cronograma de entregas de vacinas ao Ministério de Saúde está mantido. Em Indaiatuba, a guarda prendeu um homem com drogas. A Romi prendeu um homem que transportava drogas dentro de uma sacola de presentes do bairro Secap. Uma equipe estava em patrulhamento pela região quando localizou o rapaz em atitude suspeita, que tentou fugir de bicicleta ao perceber a aproximação dos agentes, mas não conseguiu. Durante a revista, os guardas civis encontraram a quantia em dinheiro e dentro da sacola de presentes, 252 microtubos de cocaína. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência, sendo preso em seguida. Vamos agora ao giro de notícias da semana. Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que cria o Auxílio Emergencial Municipal em Indaiatuba na sessão realizada nesta segunda-feira. O vereador Ricardo França apresentou algumas sugestões, como o aumento do benefício para R$ 300, a possibilidade de aumento do tempo do benefício e o prazo para outras famílias também receberem. Mas todas as emendas foram rejeitadas pelos vereadores que apoiam o prefeito. Apenas a vereadora Ana Banvarte votou junto com ele. Com isso, foram dez votos contrários e dois favoráveis para as emendas. O projeto sem essas mudanças foi aprovado com o apoio de 12 vereadores em regime de urgência. Com isso, a Prefeitura deve anunciar nos próximos dias como o benefício será pago. O sistema de seleção unificada abriu na madrugada de terça-feira as inscrições para as vagas em universidades e instituições de ensino público de todo o país. O prazo se encerra na próxima sexta e o resultado será divulgado dia 13 de abril. Segundo o Ministério da Educação, ao todo serão ofertadas mais de 209 mil vagas distribuídas entre as mais de 5.600 cursos de graduação. O SISU seleciona candidatos em vagas em universidades públicas por meio de nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site do programa. O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o homem mais rico do mundo pelo quarto ano consecutivo, aponta a revista Forbes. A fortuna está avaliada em 177 bilhões de dólares. Elon Musk da Tesla está em segundo lugar com 151 mil bilhões. No top 5 estão ainda Bernard Arnault com 150 bilhões, Bill Gates com 124 e Mark Zuckerberg com 97 bilhões. A fortuna dos bilionários, segundo a Forbes, chega a 13 trilhões de dólares, bem mais do que 8 trilhões registrados no ano passado. Ou seja, os bilionários ficaram ainda mais ricos na pandemia. Entre os brasileiros, são 65 bilionários do país, uma fortuna de quase 220 bilhões de dólares. O primeiro brasileiro da lista está na posição 114, Jorge Paulo Leman, com cerca de 16 bilhões de dólares. A Secretaria de Educação está sob nova direção. A professora Rita de Cássia Trasferetti vai se aposentar após 11 anos à frente da pasta. Heleno da Silva Luiz Júnior é o novo secretário. Concursado pela Prefeitura há nove anos, ele é formado em Educação Física, pós-graduado em Ciência do Treinamento Desportivo, mestre em Movimento Humano e pós-graduado em Doutorado da Ciência. A Secretaria de Educação é responsável por cerca de 26 mil alunos e dezenas de unidades autônomas em parceria, além de milhares de profissionais, entre professores, coordenadores, diretores e monitores. O orçamento da Secretaria para 2021 é de 266 milhões de reais, por força da lei, cerca de 30%. No próximo bloco tem um assalto a um posto de gasolina. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, sou! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Físio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre! Que nada, sou! O pessoal lá é bão de negócio! E de onde fica a Físio Mag? Pertico daqui, sou! Na rua Emílio Lopes Cruz, 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap! 982928998 ou per 997965224! E chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! E é! A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel, para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você! Olá, meus amigos de Indaiatuba e região. Começa neste sábado o programa Cidade Mix, que estreia aqui na TV Sol e também no Comando Notícia, com transmissão a uma da tarde. Começa a transmissão a uma da tarde, você é meu convidado. Olha só, o programa Cidade Mix tem de tudo um pouco, é mix, tem informações, tem notícias comentadas, o melhor da semana, um resumo, dicas de saúde, algumas variedades. E também neste programa de estreia, olha só, nesse programa de estreia nós teremos a participação, uma entrevista com a secretária de saúde, Graziella Garcia. Com ela nós vamos ter informações importantes de tudo que está acontecendo na cidade, a questão de vacina, como está toda a situação, notícias importantes neste sábado, que vamos falar com a Graziella Garcia, secretária de saúde de Indaiatuba. Então você é meu convidado, não pode perder, não perca neste sábado, uma da tarde. De volta com o Jornal da TV Sol, bandidos praticam um roubo em Indaiatuba. Três bandidos assaltaram um posto de combustível no Jardim Morado do Sol na madrugada de domingo. Os criminosos chegaram ao local, pediram ao frentista a chave para ir ao banheiro. Na sequência, um deles sacou uma faca na cintura e anunciou o assalto, fazendo ameaças aos funcionários, ordenando que eles entregassem uma quantia em dinheiro. Após o assalto, eles fugiram. A guarda civil foi acionada e o patrulhamento foram feitos nas imediações, mas nenhum assaltante foi localizado. A Olimpíada de Língua Portuguesa, que reconhece o trabalho de professores e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de Escolas Públicas do Brasil, está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. Podem participar professores de língua portuguesa e seus estudantes nas seguintes categorias. Poema, memória literária, crônica, documentário e artigo de opinião. Para participar desta edição, o educador deve escrever um relato da prática acompanhado de um conjunto de matérias que vão contar a história do trabalho realizado com a turma. Tanto o professor quanto a Secretaria de Educação do município devem fazer as inscrições no site www.escrevendofuturo.org.br barra concurso. O edital para a licitação do aeroporto de Viracopos já tem data para sair. O governo federal pretende lançar o edital da nova licitação do aeroporto internacional de Viracopos em Campinas até o final deste ano. O Ministério da Infraestrutura informou que a relicitação de Viracopos está avançando e os estudos técnicos serão entregues até abril. A crise de Viracopos se agravou na metade de 2017, quando a empresa que tinha ganhado a concessão por 30 anos manifestou interesse em uma relicitação, mas acabou optando por uma recuperação judicial. Vamos ao giro de notícias da semana. O primeiro helicóptero da NASA, o Ingenuity, que chegou em Marte em fevereiro ao coprado ao Preserverance, resistiu à primeira noite marciana afastada da base. A Agência Nacional Americana informou que foi um grande passo antes do primeiro voo previsto ainda para esta semana. Antes, o helicóptero se alimentava da energia da nave, mas agora, sozinho, depende apenas das placas solares instaladas nas hélices que são responsáveis por um aquecimento interno para suportar os 90 graus negativos que faz nas noites de Marte. O programa Merenda em Casa está realizando pagamentos. Cerca de 116 estudantes de escolas estaduais terão direito ao pagamento. O valor do benefício de R$ 55,00 é destinado à compra de alimentos. O programa é voltado às famílias em situação de pobreza e que estão registradas no Cade Único. O benefício é pago por aplicativos e mais informações podem ser obtidas no site merendaemcasa.educação.sp.gov.br. Acontece até o dia 11 de abril a primeira edição do Festival Brasileiro de Cinema Cômico. As exibições acontecem gratuitamente pelo YouTube. O objetivo é valorizar a diversidade e a qualidade da comédia feita no Brasil com todos os subgêneros, como sátira, comédia romântica, de costumes, paródia, pastelão, entre outros. A seleção de filmes conta com 32 curtas divididas em três mostras, sendo uma delas competitiva. O festival é uma homenagem à cineasta Betsy de Paula, apresentando os quatro longas em retrospectiva, entre eles a comédia romântica Celeste e Estrela, protagonizada por Dira Paz. Mais informações você encontra no site festecomico.com.br. Vamos saber onde são as feiras livres do final de semana. Amanhã, sábado, na rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, no bairro Jardim Morado do Sol, acontecem a feira livre das seis da manhã ao meio-dia. E no domingo, na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade, ocorre também outra feira livre das seis da manhã ao meio-dia. No próximo bloco, tem a prisão do casal acusado de matar o menino Henri, no Rio de Janeiro. A nossa pausa é bem rápida. Não sai daí. A gente volta já. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e, no momento, você pode acompanhar as sessões online pela página oficial da Câmara, no Facebook e no YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A padaria e confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Pró-Telicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Dois acidentes foram registrados ontem à tarde. Um ciclista ficou ferido ontem à tarde em um acidente na altura da rua Custódio Cândido Carneiro, no Parque Ecológico. Segundo testemunhas, ele desceu sem freio pela rua e acabou caindo e machucando a cabeça. Socorristas foram chamados e o levaram até o hospital. Outro acidente aconteceu no final da tarde na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 42. Um casal ficou ferido depois que um pneu do veículo que eles estavam estourou. Viaturas da concessionária foram chamadas até o local e os atenderam com ferimentos leves. O vereador Doutor Jarinho e a mãe do menino Henri foram presos no Rio de Janeiro. O vereador Doutor Jarinho do Rio de Janeiro e a professora Monique Medeiros foram presos pela polícia civil no Rio de Janeiro ontem. Eles são acusados de matar o menino Henri Borel há um mês. O padrasto e a mãe da vítima foram presos em uma casa no bairro de Bangu. A prisão temporária foi decretada depois que a polícia conseguiu ter acesso a mensagens que apontam que o Jairinho agrediu o menino. Henri morreu com ferimentos que se assemelham à agressão e tortura. A mãe é acusada de acorbetar os crimes contra o filho. Acaba hoje as inscrições para a Olimpíada de Matemática A Unicamp encerrará hoje as inscrições para a Olimpíada de Matemática. A disputa da competição que está na edição de número 37 será totalmente online. Podem participar estudantes do oitavo ao nono ano do ensino fundamental e do ensino público e privado. As provas são dissertativas e manuscritas, iniciando no dia 25 de abril, depois 13 de junho e 15 de agosto. A taxa de inscrição custa a partir de R$ 45,00 no site da Olimpíada de Matemática da Unicamp, a OMU. E os Estados Unidos enfrentam mais um dilema contra as armas. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, anunciou ontem uma série de medidas de controle contra o que ele chamou de epidemia da violência com armas de fogo no país. Entre os novos planos estão os que dificultam o acesso às chamadas armas fantasmas, montadas em casa e que não podem ser rastreadas. Biden vem sendo pressionado por parte de seus aliados democratas para que fizesse algo após recentes tiroteios no Colorado, Geórgia e Califórnia. O controle sobre armas nos Estados Unidos é um tema que divide o país, já que a segunda emenda da Constituição prevê o direito de se ter uma arma. Chegou a hora de sabermos como ficará o tempo neste final de semana. O final de semana na cidade será parecido com os últimos dias. No sábado, as temperaturas oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. O tempo fica firme durante todo o dia sem chuva. O ar terá umidade variando entre 29% e 78%, com chance de ventos a 9 km por hora. No domingo, o tempo permanece o mesmo jeito. Este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Nós temos uma nova edição segunda-feira neste mesmo horário. Siga-nos nas redes sociais TVSol48 no Facebook, Instagram e YouTube. Agora a nossa programação tem um ShopSol e em seguida você assiste o Frente a Frente com Toninho. Tenham todos um bom final de semana e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto